Eu sou da Ilha Terceira, Açores. A senhora Fátima facultou-me muitas fotografias de gado, para a gente tentar apresentar aqui o touro da terra. E depois eu fui para montar aqui um cenário, entrei fotos aqui, este espaço, tive que fazer uma escala desse mútuo. Ali o mato, plantas e débito. É, isto é este cenário que ponto é aqui por trás. Até há algumas ideias, porque é demais. Não, não, mas é mesmo. Aqui é ali para a Penha Cerrado. Onde é que a gente havia, era com o Forno de Porco? Para o dia, como é o dia? Ah, mas não sei nada, mas realmente está a cantar. Estão de parabéns a gente a fazer aqui. Estão de parabéns a gente a fazer aqui. Isto foi uma iniciativa de ajuda, já falámos nisso há algum tempo. Isto é um trabalho difícil. Mas o trabalho está aqui feito. Esta parte técnica, esta parte técnica aqui é... Não, não sei o que fazer. O que é que eu tinha que fazer? É um trabalho difícil. Não, é que era três, que eu estava na rua ali. A moça que estava lá, um... Vamos a falar. Vamos a falar. Vamos a falar. Vamos a falar. Um, dois, três. 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 O objetivo era, e foi, com o que fizemos agora a inauguração, homenagear a passagem do Gado Bravo por esta zona. Até os anos 50 o Gado Bravo vinha por aqui para as corridas de praça e para as corridas à corda. Isso vinham acompanhados pelos pastores, que vêm a pé e com as vacas de escoalho e os seus cães. Neste caso aqui homenageia o Barbado da Terra, que era o cão que já usava, vinha um cão da terra, tendo a representar também os nossos toros e as nossas vacas com a morfologia própria do nosso gado tradicional de cá. E pronto, é um painel que tem 30 metros de comprimento por 1,5m de altura. É feito em chapa galvanizada, são chapas de 1,5m por 3m. E é pintado com uma tinta especial para o efeito, uma tinta à base de dois componentes. Podemos comparar o tipo de tinta que são utilizadas nos carros. É uma tinta resistente que custa bem ao tempo e vai requerer manutenção, mas tem uma maior resistência. Estamos aqui, espero que gostem, é um ajuste de homenagem, passa muito a imagem da nossa terra, do que é que são as nossas tradições e raízes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí